Salve rapaz, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós estamos na oficina mecânica, mas não tem aquele mecânico todo sujo de graxa. Não tem cantos todos sujos de peças, ó, tudo higienizado. Então você imagina o que? Que é mais caro, não é isso? Não é muito mais caro? Ó, esse aqui é o dono, o Thiago. Thiago, o que você faz aqui nessa oficina? Meu, aqui a gente faz a parte da mecânica, a parte da suspensão e a parte da estética automotiva. Que envolve polimento, higienização interna, todo cuidado com o carro, assim, no geral, né? Todo cuidado com a pintura, com o tecido, até mesmo por causa da pandemia, a higienização interna hoje está sendo mais procurada. Caramba, estética automotiva. Isso. Alguém aí do outro lado já ouviu falar de estética automotiva? Então coloque embaixo nos comentários, que nós vamos mostrar um pouquinho dessa estética aí. É o salão de beleza do carro. Caralho, velho. Ó, antes de vocês reclamarem, eu estou aqui sem a máscara, o Thiago também, porque ambos tivemos Covid. Embora isso também não é desculpa, desculpa aí pra vocês. Mas a gente vai pôr a máscara daqui a pouco, né, Thiago? Assim que terminar o vídeo, tá, rapa? Pra não ficar feio. Ó, vou mostrar aqui um dos carros. Esse carro aqui é de propriedade de um grande, de um grande tatuador. Tatuador, tatuador já reconhecido internacionalmente. E é um grande tatuador. Ele é muito grande, é um cara impressionante, tá ligado? A gente vai mostrar ele aqui. Esse aqui é o Juninho, ó. Ó, esse aqui é o Juninho, ó. Ele é tão grande que... Vamos lá. Juninho. Ah, mano, não é o Fé. Você também, mano, ó. Não fica muito atrás não, hein, mano? Não fica. Você tem 1,80m, você deve ter 1,42m. Deixa eu levantar mais um pouquinho. Levanta a mão um pouquinho aí. Juninho, por que você trouxe o carro pra fazer a estética automobilística? Então, é uma perfumaria no carro, né? Pra ele ficar mais brilhante e tal. Pra quem gosta de carro, que é amante de carro mesmo, como eu, gosta de deixar ele sempre brilhante. E ele falou que isso também, na questão do Covid, isso ajuda? Ajuda. Que higieniza o carro e tal. Isso, também. É pra quê? Pra poder a pessoa entrar com segurança no carro? Exatamente, porque ele joga alguma coisa lá dentro que eu não sei o nome, não sei descrever. Ele vai mostrar o produto. Então, vamos mostrar o produto. Mata a bactéria, mata tudo. Rapaz, então vamos mostrar esse produto pra não ficar um vídeo... Gente, ó. Antes de tudo, vocês me conhecem. Eu tô cansado, já saí do escritório agora há pouco. Eu não faço propaganda de ninguém. Eu odeio propaganda. Já me convidaram pra fazer propaganda de um monte de gente. Eu tô aqui na oficina, fazendo quase uma propaganda. É porque ele me deu um copo de café. Então, é por isso. Tá bom? Mas mostra um pouquinho do que que é. Quando a gente faz uma higienização, a gente faz toda a limpeza do banco, do tecido, essas coisas. Não é nem pra eu pagar, é. Pra você entender o que que é uma higienização também. É tecido, teto, carpete, tudo. E no final eu uso essa máquina aqui, ó. É uma máquina de ozônio. É a mesma que é usada em hospital. Só que, lógico, num tamanho bem menor. Ela transforma o oxigênio em ozônio. E o ozônio, quando você tem o ozônio circulando, por exemplo, na parte de arrefecimento, na parte de ar-condicionado do carro. Em todo o interior do carro, ele mata todos os vírus, bactérias. Caramba, mano. Então, assim, além da estética, é uma coisa que também é uma protege. É saúde, mano. É saúde. Pessoal, nós vamos mostrar um pouquinho dos carros aqui. Obrigado, tá, Thiago? É mais. Ó, nós vamos mostrar um pouquinho dos carros pra vocês verem a qualidade do carro. Tem um cara encostado no carro, no polimento. Tô brincando, não tá, não. Fica tranquilo. Ó, esse carro aqui, olha isso. Olha esse motor, mano. Que carro que é esse aqui? Alguém me ajuda. Ô, Thiago, que carro é esse aqui? Só fala um pouquinho dele. Esse é uma Impala 63 Station Web. Impala 63 Station... Station Web. Station Web. É uma perua. Ah, meu, é tipo aquele carro dos caça-fantasma? É, parecido. Parece, né, mano? Parece. Eu só tenho referência pop, mano. Ou fone, né? Ou fone, né? Se quiser levar um desse mundo aí... Depois dele no bairro que te ver, o cara leva. Ele leva de outra forma, né, rapaz? O cara vai... Imagina... Olha a largura desse carro, ó. Tá da hora, né, rapaz? A gente fazer um vídeo diferenciado. Pra sair um pouquinho do bagulho de política, que ninguém gosta mais, né, mano? Ninguém aguenta. E esse aqui? É um Dodge Dart 72 do Zulinho. Dodge Dart 72. 72. Olha. E aí, tá fazendo o polimento aqui, certo? O polimento, amanhã a gente vai fazer o com o cerâmico, né? Uma película de proteção em cima do carro. Essa película vai vir aqui também? No teto, não. No teto, não. Só aqui, pra você ver que eu manjo... Eu não manjo nada. Passei a vida toda lendo. Não sei... Nada, velho. Ó, gente, esse cara aqui é o Johnny. Ele é fã do Nando Moura. Porque não é possível ele fazer um barulho desse na porra do vídeo. Não dá, vamos deixar você trabalhar. Só vamos terminar o vídeo. Ó, pessoal. Então, ó. Chamo um dia vocês pra me ser. Ó. O cara tá desacadado. Foi o Johnny que pediu. Conheceu a oficina desse. Foi o Johnny que pediu. Foi o Johnny que pediu. Esse gol aqui é de malandro, hein, mano? De quem esse gol? De um cliente nosso. Caralho, velho. Hã? Ela vem do Johnny. Então não vou mostrar nem a placa, eu não vou mostrar. Ó. Pra quem gosta de carro, né? A quebrada também adora carro, os bagulho. Então eu pensei em fazer um vídeo aqui por isso. Agora eu vou terminar com esse sonho de consumo aqui, ó. Rapaz. Isso aqui na quebrada, só os caras... Pá que tinha. Pra você ver como mudou. É uma cultura, né? Não, eu tô brincando. Brincadeira, mas olha isso aqui. Pra quem gosta, rapaz. Juninho. Fala um pouquinho desse carro aqui pra nós terminar. Não, esse carro aqui é foda, velho. Como que você... Realmente ele é, mano. Por que que você foi atrás de um carro como esse? Ele é um S10 97. Porque em 97, eu via esse carro passando e tal, e eu tinha um sonho. Eu falei, nossa, um dia eu vou ter. Isso era molequeiro, né? Isso era molequeiro, né? É, era molequeiro. Deu 35 anos. E como que você foi atrás dele? Como que ele apareceu pra você? Então, é porque hoje eu tenho essa... Tive condições de comprar esse carro, mas eu fui atrás, fui atrás. Você procurou pelo modelo? Eu procurei pelo modelo, procurei e achei lá em Santo André esse carro. Caralho, em Santo André, velho. Pô, tá muito louco. Pessoal, ó, é isso. Se você tem algum hobby, se você tem alguma vontade, e a gente é muito movido por vontade de infância, né? Eu com os brinquedos. Eu totalmente, mano. Eu com os brinquedos, porque você é um brinquedo gigante, né? Então, vai atrás do seu sonho, que vale a pena. Independente de ser consumismo, não é consumismo. O mano não tem 10 carros desses, ele tem um porque ele foi atrás desse. Sim. Né, mano? E viu alguém andando, né? Sim, exatamente. Naquela época, eu não tinha nem condições, nem nada de ter um carro assim. E hoje, 2021, que eu consegui, é um carro 97. Ah, meu Deus. Mesmo assim, ainda tá gravado aqui. Ó, e só aquela roda ali, pessoal, foi conquistada comigo, tatuando todo o meu corpo, tá ligado? Pra quem não sabe, o Juninho, o Juninho tatuador, monstro, o Juninho tatua SP, entra no Instagram. E o Thiago, você acha na Old School, que é o nome da oficina, né? É. Old School. Old School. Old School de carreira. Hã? É Old School de carreira. Old School de carreira. Old School. E aí, no Instagram, tem? Só põe Old School Custom. É Old School Custom. Rapaz. Jogar Old School Custom, vai achar a gente lá. Ó, dentro da quebrada, oficina da hora, bem equipada, com os caras fazendo bagulho por amor. Então, é isso aí, ó. Manda mandar um salve pra todo mundo. Tchau, pessoal do canal. É nóis. Valeu. Tamo junto. Valeu, Ferrez. Se vocês gostaram de mais conteúdo desse aí, vocês falam. Se vocês não gostaram, fala Ferrez, vai achar o que fazer, que eu vou também. Tá bom? Um beijo pra vocês. Mas, realmente, eu precisava fazer algo diferente, porque ninguém merece, rapaz. Ninguém merece tantoreada. Um beijo.